Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Clash War. Esse vídeo aqui é um dos vídeos mais especiais que eu já gravei nessa trajetória de mais de 6 anos aqui no YouTube. Quero agradecer cada um de vocês que faz parte da família Baixada, família Clash War. Eu peço pra vocês deixar aqui nos comentários desse vídeo há quanto tempo vocês assistem o canal. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Eu peço pra vocês também apoiar com like, porque nesse vídeo vou trazer aqui a Tati. Vem Tati, venha. Eu vou até deixar ela sentada na minha cadeira, porque ela está com o nosso pacotinho. Ih, lindo, lindo. Mostra pra galera a barriga. Vamos ver galera, que a barriga tá muito grande. Olha isso mano, o meu filhote. Tirei o microfone da frente. Eu me lembro que eu fiz um clickbait já há muito tempo atrás no Clash Royale, que a Thambi era eu olhando pra uma barriga de uma mulher grávida. Sim. E eu não acredito que esse dia chegou. O meu filho, galera. Quero agradecer as mensagens de carinho que vocês mandam pra gente no Instagram, aqui no YouTube também. Esse é o primeiro vídeo que eu trago a Tati grávida aqui no canal Clash War. Tô muito feliz. E o que a gente vai fazer hoje, Tati? E hoje, família, a gente vai responder as dúvidas de vocês sobre... A gravidez, sobre o nosso relacionamento. Sobre a gente ser pai e mãe, essa nossa experiência, que a gente é papai e mamãe de primeira viagem. Então é uma loucura. Então a gente vai esclarecer tudo aqui com vocês nesse vídeo. E eu tô muito, muito feliz, porque eu tenho certeza que muitos de vocês que acompanham o canal não sabem qual é a sensação de ser pai, por ser ainda muito novo. E também é pra vocês se colocar no lugar dos pais de vocês, porque o bagulho é surreal. Então pega a pipoca... E vem com a gente. Como a Kira apareceu, nada mais justo da Liz também aparecer. Ai, muito linda. Ela aparece no canal há muito tempo. O vídeo que eu fiz, vou ser pai, era dela. Ai, ela é muito linda. Ela vai ter irmãozinho. E começou o vídeo assim. Rapaziada, um youtuber de Clash Royale. Agora, pai. E ela já tem quatro aninhos. Oi, pessoal. Mas agora, família, é pra valer. É pai de verdade, é menino, um capudinho. O que se chama? Ethan. Estamos aqui no Free Fire e tamo aqui com as perguntas que vocês nos mandaram. São muitas perguntas. Ai, quero só ver, tô curiosa. Eu não vi nenhuma, galera. Nem eu. A Tati tá com as perguntas. E vamos lá, eu tô muito contente de gravar esse vídeo. Como um gamer, às vezes acaba não trazendo da vida pessoal. Hoje é um vídeo muito especial. Muito pessoal. E, galera, se esse vídeo já estiver no ar, significa que o nosso Baby Ethan já está nesse mundo. E eu sobrevivi ao parto, galera. Glória a Deus. Porque eu tô com muito medo. Mas ainda hoje eu vi um meme que dizia assim, ó. Eu tinha medo do parto. Achava que o parto era difícil. Aí depois veio todo o resto. A infância, adolescência. Aí o parto, comparado a isso, galera, não é nada. Então. Putz. Que espique. Isso acalma o meu psicológico. Então, bora lá. Bora pra primeira pergunta. A gente vai responder juntos. Gente, pra esclarecer pra vocês. Se eu fazer uma ascareta feia, porque como o Ethan vai nascer essa semana, eu sinto muita dor. Daí, às vezes, eu não consigo controlar. Daí, eu faço tipo... Oi. Tá bom? Tamo junto. Eu também levei uma dorzona agora na cara. Tá. Então, posso fazer a primeira pergunta? Vai. Como foi o dia que vocês conheceram? A gente vai responder bem resumido, porque são muitas perguntas. Então, eu vou dizer e a Tati vai complementar se ela quiser. Eu tenho um amigo Teta, que ele já apareceu aqui no canal. E ele convidou a Tati e umas amigas pra dar um rolê. E a gente conheceu. Aí, a gente conheceu, virou amigo. E a gente ficou amigo por uns meses, depois que a gente começou a ter um caso de amor. Que lindo, cara! Uhul. Estamos juntos até hoje. Tá. Como foi quando o Luan conheceu os sogros? Foi bem... Essa foi... Essa é boa, amor. Vai. É... Foi assim. A mãe da Tati me chamou. E eu entrei na casa dela, né? Aí tava ela e o padraço dela. Eu sentei na mesa e ela falou, tá, então vocês estão namorando. Aí, tá. Simplesmente eu saí de lá, olhei pra Tati e falei, tá, a gente tá namorando. Gente, essa é uma dica infalível pra quem tá encalhado. Leve o crush na sua casa e fale pros seus pais dizer assim, vocês estão namorando. Aí a pessoa não vai ter pra onde correr. Ela vai concordar e aí vocês vão estar namorando e já era. É isso. Foi assim. Eu conheci... Eu fiquei bem nervoso, né? Não teve um pedido oficial. Em conhecer a mãe e o padraço da Tati. Mas deu tudo certo, né? Eles são pessoas que eu gosto bastante, assim. Minha mãe botou pressão, galera. Minha mãe é pai e mãe. Aí ela botou pressão. Ai, mano. Os caras tão amassando, velho. Tá. E como foi quando eu conheci os meus sogros? Eu não lembro. Pela primeira vez. Nossa, muito bom. Então pula pra próxima. Ah, não lembra. Mãe, veja esse vídeo, mamãe. Eu não lembro, gente, de verdade. Pô, caí de novo. Uma porcaria. É que quando a gente se conheceu a primeira vez, eu fui na casa do Luan, mas os pais dele não estavam. A gente foi lá pra ficar jogando o baralho. Aham. Sim. E aí depois eu não lembro, gente. Um baralho sem cartas. Tô brincando, família. Não, era com cartas, sim. Porque a gente era só amigo. É verdade. Faz quanto tempo que estão juntos? Vai fazer 10 anos. É 10 anos, tropa. Faz tempo. 10 anos por ano. Pra combinar os 10 anos ao capa, vai ser em junho, dia 30. Não. Maio, dia 30. De que ano? 2012. Não. Não, 2013. Não, vai fazer em 2022. 10 anos. Tô me enrolando aqui, é porque eu tô concentrado aqui no jogo, tá? Vai fazer 10 anos em 2022, família. É muito tempo. Uma lembrança favorita juntos. Uma lembrança que a gente gosta, junto? Não sei. Ah, como o vídeo é falando do filho, a lembrança é... É que a gente, por incrível que pareça, a gente foi na Praia do Rosa, que é uma praia que fica perto aqui da minha cidade. E a Praia do Rosa foi aonde a gente viajou pela primeira vez junto. Ou seja, né? E lá que foi o Baby Iten surgiu. Lá onde foi o Chakanabuchak. Foi a... Eita! Aí a gente até falou... Tava eu, a Tati, o Emanuel, que é o irmão da Tati mais novo, e a minha irmã. Ai, não, cara. Deixa eu ir pra isso. É uma viagem com os irmãos mais novos. E aí a gente até falou, se a Tati ficar grávida... Ai, o cara tá aqui do meu lado. Eles vão ser padrinhos. E rolou, galera. Porque a gente tava tentando, né? E deu certo. Glória a Deus. Nossa, eu fico tão nervoso falando nisso que eu não tô conseguindo jogar direito. Imagina. Que assunto legal, véi. Empolgante. E o mais legal é que se o vídeo tá no ar, significa que o nosso filho já nasceu. E vocês querem ver o rostinho dele? É claro. Comenta. Mano, eu tô com o coração saindo pela boca de tanta ansiedade. Vou pegar o meu filho no colo e falar assim... Ai, que linda da sua mãe. Vocês acham que ele vai ser parecido comigo ou com a Tati, galera? É. É assim, a gente carrega nove meses na barriga pra ser a cara do pai. Eu já tô me conformando. É? Se parecer comigo, vai ser lucro. É porque é sempre assim. É, tá bom. Se aparecer comigo, eu tô contente. Mas se aparecer com a Tati também, ela é mais bonita. Porque eu, então tá bom, né? É verdade. Obrigada, tu é linda. Tá, eu tô nervosa. Já padejavam a gravidez? Padeceu. Ai. Morreu. É só falar em gravidez que o cara fica nervoso, mano? Gente, então, a gente planejava sim, porque a gente já tava junto há algum tempo. Ai, meu Deus, eu tô com a memória tão ruim. Há oito anos, né? Oito anos, né? Nove anos, nove anos, bem dizer. Não, oito, né? Porque a gente tava oito anos junto. Já vai fazer dez, pô. Mais ou menos oito anos e meio, então. É, porque na verdade a gente namorou cinco anos, ficamos casados três. E aí a gente quis um filho. Na verdade o Luan queria mais do que eu, e aí eu concordei. Aí no começo eu fiquei meio desesperada, mas agora tá tudo certo. Estou, né? Pronta para servir. Então a gente planejou sim. Eu e o Luan, a gente é um casal que se planeja muito, né amor? Então, gente, isso é uma dica pra vocês levarem pra vida. Planejem o seu futuro, o seu relacionamento, o seu trabalho, os seus estudos. Não viva aquela vida assim, ó. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem que se planejar pras coisas acontecerem da melhor maneira possível. Porque às vezes planejando já não dá tão certo. Imagina se não planeja. É verdade, rapaziada. Mas se não der pra planejar, sempre coloca Deus na frente que vai dar tudo certo. É, e quem não quer filho, meu amigo, não vai na chuva se molhar. É isso aí. É isso aí. Não vai jogar futebol sem meia, hein? Eu entendi a referência. Porque aí depois faz filho? Jogar futebol descalço? Gente, filho é muita responsabilidade. É uma trabalheira, é um gasto. Não é assim. Fazer filho e deu. Tá, próxima pergunta. Como foi a reação da Tati ao saber que ia ser mãe e a do Luan? Eu chorei, né mano? Bota um take aí de eu chorando igual um bebê. Tô muito feliz. Oi, oi. E eu também aí chorando igual um bebê. Caraca, velho. É dois risquinhos. Eu filmei, galera. Tudo eu descobrindo. E foi tipo bizarro. Bizarro. O Luan tava fazendo live no dia. E eu lá fazendo teste. A minha avó tinha falecido. Tinha ido no enterro dela. E aí eu descobri. E eu pensei, meu Deus, tô grávida. Aí foi um surto, né? Tá louco! Eu fiquei feliz e com medo ao mesmo tempo. Quem deu o primeiro presente? Pro filho? Ou pro outro? Um pro outro? Ó, se foi pro um pro outro, fui eu. Se foi pro filho, fui eu. Esquece! Tamo junto. É, o Luan, ele ama dar presentes. E eu amo receber. Ah, eu também gosto de ganhar presente, pô. É, te dão uns presentes. Tinham alguma preferência antes de saber o sexo do bebê? Se era menino ou menino? Menino ou menino? Menino ou menina? Tu tinha amor? Então, sendo bem sincero, no começo, tava pensando assim, ah, pode ser menino ou menina. Tanto faz. Mas quando eu descobri que era menino, parece que eu queria menino, mano. Não sei, eu acho que foi isso. Então, e eu fui o quê? Antes de saber que eu tava grávida, eu queria menina. Mas quando eu descobri que eu tava grávida, na mesma hora mudou o sentimento e eu queria muito um menino. Mas acho que é porque eu já sentia que era um menino, galera. Não sei explicar, né? Aquela coisa de intuição de mãe. E aí eu tava de boa. Tipo, não tem essa de menino ou menino. É, se fosse menino, a única diferença é que... Não, se fosse não, porque vai ser, né? Se for um menino... Não. Pô, eu tô enrolada, eu tô nervoso, galera. Não, resumindo. Mas no fundo, eu ainda... No fundo, ainda eu tô mais aliviada por ser menino. Por quê, gente? Eu já sofri muito com o meu cabelo pra ter que arrumar, fazer penteado. Eu ia ter que fazer da minha filha e aí ia ser primeiro filho. Eu não ia estar muito preparada psicologicamente, porque é tudo novo. Então, agora, na minha segunda gravidez, eu quero uma menina, né? Daí sim, eu quero uma menina. Mas se vir menino, tudo bem. Aí eu vou estar mais preparada e mais tranquila pra cuidar e deixar ela igual uma arvorezinha de Natal. Ai. Mas então, se fosse menino, vai ser capudo. Se fosse menina, ia ser capudo. Não ia mudar muita coisa. Tá, e quem escolheu os nomes? Foi eu e a Tati. A gente fez uma listinha. É, a gente tava junto nessa e a gente falou, vamos junto. E a gente gostou do nome Ethan. Ethan. Oh, lindo. Eu sei que pode ter pessoas na escolinha dele que vai querer, tipo assim, falar assim, ah, Ethan. Ethan. Vai fazer bullying com ele, né? Não façam bullying. Isso é chato, é feio. Isso deixa a pessoa chateada. E ó, você que pensa em comentar alguma coisa que vai deixar a pessoa triste, não comenta. O que que tu vai ganhar com isso? É, gente. A internet tá cada vez mais difícil. As pessoas tão cada vez mais destilando ódio. Então, não vamos ser essas pessoas. Vamos compartilhar amor. É isso aí, galera. Se você não gosta de algo, não comente pra degrad... Como é que se diz? Ofender assim, né? Ofender e botar a pessoa pra baixo. Porque, mano, a gente sabe como é ruim ouvir algo negativo. Então, não vamos falar algo negativo pras pessoas. É verdade. O negócio é transmitir amor, galera. A gente tem que tratar as pessoas como a gente quer ser tratado. Isso é um fato. Qual os nomes que a gente tinha de opção, amor? Era John. John. É, era John. Também tinha. Jamie. James Bond. Aí eu pensei. É... Henry, mais ou menos. Henry, também. Mas eu acho esse nome lindo. Henry. É bonito. Eu discordo. Tinha mais, tinha mais. De menino, qual? E de menino era Claire, Helena. Mas como a minha prima colocou o nome da filha dela de Helena, a gente pensou, ah, não vamos botar Helena também, né? Ah, e o nome da filha do cagão também é Helena, né? Ele que teve uma filhinha com 14 anos, né, rapaziada? Ele... Mas tá sendo um bom pai, né? Ainda bem. Tá na luta, né? Tá na luta, hein? Tá na evolução, né? O importante é assumir, né? Tá na caminhada, né? Ser pai. É. O que importa é ser presente e não dar presente. Ah, falei bonito, hein? É, a próxima pergunta é que se fosse menina, qual seria o nome? É Claire, como o Luan falou, Helena. Consegui passar na porta. E... Ai, não lembro mais se tinha outro nome, gente. Eu acho que era Claire mesmo. É, de menina a gente não tava com tantos nomes assim, porque... É, a gente tava sentindo que ia ser menino, né, amor? É, talvez sim, talvez não, não sei. Eu sentia, galera. Ó, toma uma pedradinha. O Itam vai ser muito capudo igual o pai. Ó, acabei de dar um capa, né, mano? Isso aí pode ser... Então, eu sei que ele vai ser lindo, né? Porque vai puxar o pai e a mãe, hein? Amor de mãe, né, família? Pergunta pra sua mãe se você é feio ou bonito. Parece um calchucano manga. O pai e a mãe nunca acham o filho feio, né? Não importa. Mas, gente, todo mundo tem a sua beleza. Mas a gente vai deixar ele ser livre, né, amor? Pra escolher o que ele quer fazer e ser... Isso, é isso aí. Não vamos ficar pressionando. É verdade. Eu quero que ele seja só uma coisa. Feliz. Exatamente. É isso. Sem magoar ninguém. Humilde, que respeite as pessoas. Que siga o caminho de Deus. Trabalhador, que siga o caminho de Deus. A gente vai ensinar os princípios que a gente traz na nossa vida, né, família? Quem speak, patrão? Esse vídeo aqui, ó, vai fazer você ser um ser humano melhor. E, tipo assim, óbvio que a gente vai compartilhar tudo dele. Da nossa rotina de pai e mãe. As primeiras coisas que ele vai fazer. As nossas experiências. A noite sem dormir. Trocando fralda. E as loucuras que vai acontecer. Porque eu sei que vocês querem ver tudo isso. A gente vai compartilhar, família. Vamos compartilhar tudo e vamos aprendendo juntos aí. Tamo junto, né? É isso aí. Ó, essa aqui é a última pergunta, amor. Como é que tá o game aí? Como você... Vem, vem. Pode vir que eu sou na cara, bebê, ó. Ó, a gente vai fazer a última pergunta. Vamos ver se eu vou matar todo mundo. Então, trofa. O bagulho é insano. Será que o item vai ser assim, capudo? Tu vai ensinar ele a jogar, amor. Pô, não ergui meu amigo. Cadê o meu amigo? Já pensou, gente? Que bonitinho. Ele falando... Então, galera... Tu vai dar muito código pra ele? Não. Ele vai ter que conseguir narrar, entendeu? Ele vai ter que conseguir narrar. Não. Vou dar uns código pro meu filhote, né? Vai ter que dar uns código pra ele. Aí, então, galera. Como eu já falei algumas vezes nesse vídeo, se o vídeo tá no ar, significa que o Baby Ethan já veio ao mundo. Ai! E vocês estão curiosos pra ver o rostinho dele? Hum? Só quem tá ligadão aí no 220 vai ver, hein? Vamos lá, para a última pergunta, Tati. Imagina se na escola daí, quando ele for maiorzinho e as galera falaram... Oh, pede código pro teu pai, código. Nossa, mano. Nossa. Será que vai ser essa febre ainda? Com certeza, né? Porque até ele crescer, vai estar todo mundo jogando e aí vão querer codiguinho. Aí eu vou dizer assim, filhote, escolha aí algum amigo. Aí a gente vai ter que dar uma camiseta pra ele que vai estar escrita assim, ó. Eu tenho muitos codiguinhos, esquece! Eu não tenho codiguinho. Quem tem é meu pai. Fala com ele. Que aí vai resumir, né? Vai resumir as respostas, galera. Ó, só na cara, tropa. E ele tá aqui mexendo um monte na barriga aqui, ó. A gente aqui falando dele, ele tá pensando. Vocês tão falando de mim? Tá, a última pergunta é, pensam em ter mais filhos? Sim, queremos um time de futebol com direito a reservas. Não, falando sério agora. É, fala sério. A ideia minha e da Tati é o quê? Primeiro a gente... O que a gente sente, independente de ter o primeiro, é a gente queria ter três. Mais um. E a gente quer também adotar uma pessoa. Adotar uma criança, ou um bebê, ou uma adolescente. O que Deus achar melhor pra gente adotar, a gente vai adotar. O que foi pra ser. Ó, e então... Mas, pra isso, a gente precisa sentir a febre, né? Ter um primeiro filho, entendeu? É, a gente vai ter o primeiro. Vamos ver como é que vai ser, como nós vamos sair. Aí, dependendo da situação, daí a gente engata o segundo depois de um tempo. E aí, depois a gente adota uma criança, porque é um sonho meu e também o Luan tem vontade. Então, a gente vai junto nessa aventura, galera. É nóis. É isso. Que speak. Então, você que quer ver o rostinho do nosso filhote, acompanha no canal Café com Leite, que é o meu canal e o canal da Tati, que mostramos o nosso dia a dia e vamos mostrar como vai ser a grande aventura. O pai, tudo. Ele conhecendo, as cachorras conhecendo ele. A gente dando o primeiro banho, a primeira fralda, gente. Ai, meu Deus. Eu não consigo nem imaginar, amor. Tu acha que a gente vai dar conta? Eu tenho certeza que a gente vai, né? Vamos fazer... Vamos dar o nosso melhor. Isso que importa. É, gente. Pai e mãe nunca vai ser perfeito. Mas o importante é a gente se esforçar e dar o melhor todos os dias e aprender com o outro e tamo junto. E eu tenho que dizer pra vocês, rapaziada, que o canal Café com Leite é um canal de vlog, que mostramos o nosso dia a dia. Eu tô fazendo alterações no meu carro. Pra quem não sabe, é um carro de colecionador, é um carro bem raro. E lá eu vou trazer todas as mudanças que eu tô fazendo nele. Ó, gelo na cara. Então, o link do canal tá na descrição, família. Vai lá, família. Fortalece e acompanha a nossa versão pra aí, mãe. Bem na cara, só no suco, entendeu? Imagina quando o Ita anda no mustangão pela primeira vez que ele entender, sabe? Será que ele vai gostar, galera? Claro que não. De um carro que acelera e faz barulho? Com certeza. Bota a cara aqui. Só capa, não dá! Falou! E até a próxima! Um abraço, galera! Lingo, lingo! Lingo, lingo! URÁ!